Boa noite a todos. Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. O tema que nós trouxemos para hoje é um tema preocupante para muita gente, especialmente para pais e educadores. Não só os pais biológicos, mas também os pais adotivos. Porque hoje nós vamos falar sobre os filhos, nossos companheiros de outras eras. Aquelas criaturas que chegam em nossa vida provocando sentimentos opostos, antagônicos. Um misto de alegria e de apreensão. Alegria porque nós estamos recebendo alguém que nós já amávamos antes de nascer. Apreensão porque nós sabemos que a preocupação com eles será eterna. Não importa que o nosso filho tenha 5 ou 50 anos. A preocupação é a mesma. Então nós temos buscado, durante toda a existência, nós vamos buscando orientações, respostas claras para enfrentarmos os desafios de todo dia. E nessas respostas, nós só encontramos na doutrina espírita. Esses filhos que nós nos preocupamos com eles, é porque problemas existem, surgem e sempre vão surgir. mas com o tempo, com paciência, com dedicação, nós podemos aprender a resolver os pequenos e os grandes também, se e quando surgirem. Assim seja qual for o filho que nós estivermos recebendo, se brilhante ou problemático, sadio ou enfermo, amigo ou indiferente, nós sempre teremos responsabilidades para enfrentar as diferentes etapas de desenvolvimento, desde o berço, desde os primeiros passos até a idade adulta, já com o caráter formado e com os hábitos adquiridos. então, nós vamos buscando essas respostas para lidar com essas etapas. E nós percebemos que existem, existe uma coletânea de ideias pré-concebidas e de tão repetidas, elas ganham status de verdades inquestionáveis e que nós desatentos vamos assimilando como verdades. Por exemplo, quando o nosso filho nasce, quando nasce a criança, a família toda se põe a observar traços dos parentes, dos familiares e alguém sempre descobre ou acha que descobre que a criança já se mostra tão voluntariosa quanto a mãe que herdou a inteligência do pai ou a sensibilidade da avó. E essa é a primeira coisa que nós temos que desaprender com relação aos nossos filhos. Eles não herdam características psicológicas como doçura, agressividade, inteligência, dotes artísticos. Eles herdam apenas características físicas. A cor dos olhos, dos cabelos, da pele, alguma conformação física e também doenças, algumas doenças que são transmitidas. Ou seja, os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, a alma não. Suas almas já existiam antes da formação do corpo. Trazem vivências e experiências que chegam aqui para reviver e não apenas para viver. Eles são a coroação, o resultado daquilo que foi planejado no astral superior. Ou seja, fazem parte de uma programação anteriormente combinada. Almas que viajaram das instâncias do passado para vir pousar em nossa vida. E quem são essas almas que vêm pousar aqui como nossos filhos? São seres que Deus nos emprestou para que possamos fazer um curso intensivo com a finalidade de aprendermos a amar alguém além de nós mesmos. Aquela criança que os pais na existência atual abraçam, acariciam, emocionados, muitas vezes é uma vítima do passado que agora receberá os cuidados e atenção que lhe eram devidos. Está novamente conosco a fim de que possa haver a conciliação para que possamos nos perdoar mutuamente e seguirmos adiante como amigos fraternos ou pelo menos não mais como adversários. É a sabedoria divina propiciando condições para que vítima e algoz possam desenvolver a experiência do amor. É por essa razão que Santo Agostinho adverte no capítulo 14 do Evangelho Segundo Espiritismo que aquela criança que repele a mãe ou que se vale da ingratidão para atingi-la não deve ser criticada e nem rejeitada. Não foi o acaso que a fez assim. Nós ouvimos muitas mães dizerem que mal que eu fiz ao meu filho para que ele fosse tão agressivo comigo. Provavelmente nesta existência nada. Mas em algum passado distante um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. É preciso então todo esforço para mostrarmos aos nossos filhos que eles estão aqui para se aperfeiçoarem. Eles estão aqui para aprender para aprender a amar e que nós estaremos ao lado deles em todas as ocasiões. Dizia o Cristo em sua sabedoria inesgotável que é fácil amar os amigos difícil é amar os desafetos e os inimigos e é justamente por isso que nós estamos todos juntos outra vez. mas dentre essas almas que aportam aqui como nossos filhos pode acontecer de nós recebermos nos braços algum amigo ou familiar muito querido de outras eras que vem para testemunhar o seu amor para nos ajudar na difícil tarefa de viver ou simplesmente para nos fazer companhia quando chegarem os anos de velhice e solidão é preciso ficar claro para todos nós a responsabilidade que nos cabe desde o instante em que o espírito começa a se preparar para ser o nosso filho genético ou adotivo porque a nossa responsabilidade se arma ou se armou no momento em que por uma razão ou outra nossos destinos se cruzaram em algum lugar do passado em um tempo que não podemos determinar ou imaginar problemas de causa e efeito que ainda hoje estão sendo trabalhados e que podem perdurar por séculos dependendo das nossas atitudes nós podemos então perceber que os filhos não são realizações fortuitas nós não os recebemos em nosso lar por acaso a providência divina confiante não nos entrega para novas e redentoras oportunidades de progresso nós os recebemos como aves frágeis buscando asilo em nosso peito a procura de mãos amigas e determinadas que possam lhes indicar um porto seguro através das estradas iluminadas da educação porque eles estão chegando de um passado não muito feliz esperam anseiam por um futuro promissor nós não sabemos o mistério que eles ocultam em sua inocência nós não sabemos o que foram o que são ou o que serão todos recebem essa aparência de inocentes e os pais recebendo toda essa fragilidade infantil no meio familiar naturalmente sentem necessidade em dar amor e esse amor ficaria prejudicado ou enfraquecido caso a criança já mostrasse um caráter rude e impertinente então nós percebemos mais uma vez a sabedoria divina agindo eles reaparecem humildes pequeninos emudecidos para que possamos lhes ensinar a palavra branda e calmante mas eles não precisam entender a palavra falada que nós lhes dirigimos a comunicação com os nossos filhos não depende de palavras e sim dos sentimentos que estão por trás da simples expressão vocabular eles não precisam da palavra para entender quando nós estamos tristes quando nós estamos alegres para perceber o nosso afeto e a nossa emoção mesmo assim logo que possível entre pais e filhos a comunicação deve ser feita a troca de ideias o diálogo no livro A Sombra do Abacateiro de Carlos Baceli Chico afirma que a educação começa nos primeiros meses de idade mesmo que os pais sejam obrigados a trabalhar sempre sobra um tempo e esse tempo realmente deve ser buscado para se dialogar com a criança porque a educação não é um processo que possa ser levado a efeito depois que a criatura já adquiriu hábitos existe uma frase popular que todos nós conhecemos é de pequenino que se torce o pepino isso quer dizer que a criança deve ser corrigida dos seus defeitos enquanto ela se encontra naquele período em que é mais flexível em que se torna mais fácil a influência e ao conselho orientador mas não é preciso torcer o pepino através de pancadas e gritarias basta regá-lo com o orvalho do nosso afeto apesar de que às vezes uma palmadinha é bastante salutar certa vez foi perguntado ao Chico se a criança deve mesmo ser intocável como apregou certas pessoas e o nosso saudoso amigo respondeu eu fui criado com disciplina se eu tivesse tido filhos eu os criaria com pelo menos boa parte da disciplina com que fui criado quando eu voltar quero uma mãe que me agrade se eu merecer mas que me bata se eu precisar é frequente nós encontrarmos pais arrependidos de terem sido excessivamente tolerantes com aquilo que consideravam simples travessura de seus filhos e é mais comum do que imaginamos filhos adultos mostrarem o reconhecimento pela disciplina com que foram criados na infância assim como aqueles que lamentam a fraqueza dos pais ante suas turbulências não é fazendo todas as suas vontades que nós vamos mostrar o nosso amor se Deus exagerasse em sua complacência nós não teríamos oportunidade de evoluir mas a comunicação com os nossos filhos às vezes se torna difícil porque as transformações que ocorrem no mundo são muitas e muito rápidas e entre a geração dos pais e a geração dos filhos muita coisa muda muita coisa evolui e os pais geralmente não conseguem acompanhar as transformações que ocorrem nesse período daí surgem as discussões os antagonismos os desentendimentos e sem essa comunicação sem o diálogo sem mostrarmos interesse pelo seu bem-estar pela felicidade deles nós podemos perder os nossos filhos para um mundo de obscuridades de dúvidas e de incertezas nós recordamos muitos de nós recordamos que algum tempo atrás nossos filhos brincavam ao ar livre brincavam nas ruas enquanto as famílias sentavam nas calçadas conversando eram brincadeiras de roda de bola queimada bola bolinha de gude esconde esconde onde suas vozes eram audíveis sonoras e às vezes até estridentes mesmo ouvindo-os à distância nós escutávamos as suas histórias as suas fantasias e nós sabíamos o que se passava na mente deles hoje nós quase não ouvimos mais as suas vozes entram em seus quartos fecham-se em seus mundos diante do computador do tablet do celular e porque estão dentro de casa nós achamos que eles estão seguros mas não sabemos mais o que eles sentem o que eles pensam ou o que fazem quando saem pela porta e vão para as ruas eles perdem a vida mergulhados nesse mundo de tanta informação de tanto tantos estímulos modismos passageiros perdendo a oportunidade de conviver com a família com os pais perdem a conexão com os planos mais altos raríssimos sabem quem é Jesus Cristo alguns já ouviram falar mas não se interessam nem pela sua história e nem pelos seus ensinamentos nós precisamos ter cuidado para tratar os nossos filhos porque nós podemos perdê-los para um mundo onde existem pessoas gananciosas que os utilizam para enriquecimento ilícito ou para um mundo extremamente competitivo que exige um padrão de comportamento compatível com as transformações e com as novidades tecnológicas onde sempre vence o mais esperto ao contrário do Cristo que afirmou no capítulo 16 versículo 33 do evangelho de João no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ao contrário dessa afirmação do Cristo muitos desses jovens vencem no mundo são ágeis de raciocínio exímios negociadores pessoas de sucesso mas se esquecem da parte mais importante que é o cultivo da paz e da harmonia na própria alma lembrando daquela outra afirmação de Jesus no capítulo 16 versículo 26 de Mateus que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e muitos daqueles que não conseguem ser aceitos nesse mundo de transformações nesse mundo de competitividade acabam optando pela deserção acreditando que portas adentro da morte poderão fugir das lutas poderão fugir das frustrações e conseguir algo melhor outros porque não conseguem externar as suas angústias e as suas carências também acabam optando pelo mesmo caminho há alguns anos atrás precisamente em 2001 uma jovem de 15 anos pulou do sétimo andar de um prédio ela ainda trazia o uniforme da escola e a mochila nas costas os familiares perplexos se perguntavam que problemas poderia ter uma garota de 15 anos e um amigo da escola disse que era falta de colo ele queria dizer que hoje em dia muitos pais trabalham muito passam muito tempo longe dos filhos fora de casa trabalham excessivamente acreditando que estão fazendo isso para dar o melhor para os seus filhos e o melhor na visão deles é um tênis de marca uma roupa da moda um videogame celulares de última geração além disso fazem muitas cobranças querem que os filhos sejam os primeiros da classe que sejam os melhores da turma que sejam sempre os primeiros a tirarem as melhores notas numa cobrança constante e cruel em muitos lares pais não tem tempo para os filhos não conversam não tem um gesto de carinho como recomendou o nosso Chico e essas crianças na maioria das vezes consciente ou inconscientemente querem chamar a atenção com essas atitudes extremas como um pedido mudo de socorro necessário se faz prestar mais atenção aos anseios e aos interesses deles mostrando-lhes que existe um ser supremo que rege o universo com tanto amor que um dia todos estarão gravitando em torno dele tal a atração amorosa que ele exerce sobre as criaturas é claro que nem todos os pais são desatentos e nem todos os filhos são indiferentes não é regra geral muitos pais se esforçam para dar aos filhos toda a atenção de que eles necessitam combatendo seus vícios de forma amorosa combatendo os seus maus instintos que trouxeram de existências anteriores valorizando as suas virtudes e procurando enxergar a beleza oculta que cada um traz dentro de si porque todos trazem mas às vezes acontece que a criança que nós recebemos nos braços não é bonita não é inteligente e não é sadia porque às vezes nós recebemos uma criança com deficiência física ou mental levando muitos pais equivocadamente a se sentirem excluídos abandonados por Deus e é justamente o contrário Deus concede filhos especiais para pais especiais a doutrina espírita então nos esclarece que as limitações físicas e mentais são eficientes recursos evolutivos respostas divinas para os desvios do espírito no caso das limitações mentais o espírito se sente prisioneiro em um corpo que não lhe permite comunicar-se como um músico impossibilitado de usar o violino porque as cordas estão rompidas porque a desorganização é sempre do corpo e não do espírito o espírito conserva a sua inteligência a sua experiência os seus conhecimentos apenas não consegue se comunicar por causa do problema do corpo do impedimento do corpo por por alguma razão concreta algumas vezes vem para junto de nós um espírito condicionado a certas limitações contornáveis umas irreversíveis outras que nos compete aceitar para enfrentar com muito amor as dificuldades decorrentes como explica o autor espiritual do livro memórias de um suicida existem laboratórios no mundo espiritual onde são feitos planos para as reencarnações preparando desenhos e mapas para os futuros corpos se por erros cometidos no passado determinado corpo tiver que renascer deformado adquirir uma doença durante a existência ou sofrer um acidente tornando-se mutilado seu mapa será traçado com as necessárias indicações porque já sobre o seu perispírito ou corpo espiritual existirá a marca o sinal da futura deformidade física em razão do seu estado mental coagido pelos remorsos dos erros cometidos porque qualquer sinal qualquer marca que tiver em nosso corpo espiritual será transferido para o corpo físico no momento oportuno o nosso corpo físico é moldado sobre o nosso corpo espiritual molécula por molécula qualquer marca que tiver no nosso corpo espiritual será transferido para o corpo físico naquele momento adequado é como um oleiro o oleiro que fabrica vasos ele tem um molde para fazer o vaso se houver qualquer marca qualquer sinal qualquer defeito no molde o vaso também trará o mesmo defeito que tem no molde assim também é o nosso corpo físico que vai trazer as marcas que estiverem no corpo espiritual dependendo dos erros que nós cometemos no passado o filho que nos chega com deficiência física ou mental vem com uma mensagem de sofrimento para nós e para ele isso é inegável mas muita gente despreparada não consegue aceitar essa situação não compreendendo que a dor que nos causa a limitação de um filho é precisamente o remédio que a lei está ministrando a nós e a ele para que possamos chegar juntos no amor e na fraternidade dizem os benfeitores espirituais na questão 208 do livro dos espíritos que os pais têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação e essa missão sagrada não pode e não deve ser negligenciada porque se trata de um ser do futuro de um ser que vem até nós e chega até nós para se ajustar isso não quer dizer que nós pais somos proprietários da vida dos nossos filhos nós não podemos escravizá-los aos nossos pontos de vista com prepotência porque muitas vezes eles têm uma noção de felicidade diferente da nossa além disso eles não nos pertencem antes de ser os nossos filhos eles são filhos de Deus tanto quanto nós e também tem sonhos desejos e anseios em sua obra o profeta o escritor árabe Gibran Khalil Gibran destaca em um trecho nossos filhos não são nossos filhos nós são os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma eles vêm através de vós mas não de vós podeis dar o seu amor mas não seus pensamentos porque eles possuem os seus próprios pensamentos podeis abrigar seus corpos mas não suas almas porque suas almas vivem na casa do amanhã onde não podeis visitar nem mesmo em sonho é possível que lá no íntimo do nosso ser nós não queiramos soltar das mãos dos nossos filhos para que eles possam ir em busca dos sonhos e viverem a própria vida existe sempre aquele temor secreto de que o filhote ainda em plume não consiga encontrar os caminhos invisíveis do céu com o seu voo ainda incerto nós só precisamos mostrar lhes que nós estaremos sempre ao lado deles quando necessário oferecendo o abrigo das nossas asas para orientá-los e reconduzi-los ao caminho do bem e da paz em verdade os nossos filhos tanto quanto nós também vão enfrentar problemas e dificuldades porque a vida é uma arte onde todos nós temos que aprender a atuar para o próprio progresso mas mesmo diante dos problemas e das dificuldades da falta de entendimento e das discussões nós precisamos prosseguir junto deles como quem respira ao pé de instrutores num instituto de ensino porque alguns medem o nosso nível de sensibilidade exigindo sacrifício a aqueles que nos escandalizam incessantemente nos ensinando piedade e aqueles ainda que golpeiam nossa alma com as lâminas invisíveis da ingratidão para que aprendamos a perdoar santo agostinho nos fala sobre a ingratidão no capítulo 14 item 9 do evangelho segundo espiritismo afirmando que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo revoltando sempre os corações mais honestos mas a dos filhos para com os pais torna-se odiosa então diante dessas palavras de santo agostinho nós podemos afirmar que se a ingratidão dos filhos para com os pais fosse considerada crime na legislação humana ela estaria enquadrada na categoria de crimes hediondos ele ainda lembra que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará que fizestes do filho confiado a vossa guarda e nós precisamos estar preparados para responder essa pergunta os benfeitores espirituais explicam na questão 583 do livro dos espíritos que os pais estarão isentos de culpa quando os filhos insistirem em permanecer no caminho do vício e do erro apesar dos cuidados e das atenções que lhes são dadas entretanto eles serão responsáveis pelo desvirtuamento dos filhos caso eles sigam pelo mau caminho seguindo os maus exemplos dos pais e se nosso filho não conseguiu evoluir por negligência nossa o nosso castigo será vê-lo sofrer entre os espíritos inferiores com o coração amarfanhado de dor onde estaremos em lutas sem tréguas para reconduzi-los ao caminho que Jesus havia preparado para ele a esse respeito nós encontramos no livro libertação de André Luiz um caso semelhante na história de Matilde e Gregório ocorrida no século 13 nessa época Matilde era mãe de Gregório e ela incentivou o filho a seguir a vida religiosa onde infelizmente ele acabou se comprometendo gravemente pelo abuso do poder e da autoridade que lhe foram conferidos com a posição mais alta da igreja católica após o desencarne depois que Gregório morreu ele permaneceu muito tempo nos planos inferiores do mundo espiritual e foram necessários mais de 700 anos para que Matilde conseguisse novamente encontrar uma ocasião de tocar o coração de Gregório para que pudesse ter início o processo da sua redenção espiritual apesar de ter sido a incentivadora do filho ingressar no mundo eclesiástico e ter sido testemunha de todas as suas quedas o amor que Matilde sentia pelo filho jamais diminuiu sofrendo muito vendo o filho também sofrer nos planos inferiores do mundo espiritual e nós muitas vezes agimos dessa forma nós incentivamos os nossos filhos a seguir a carreira que nós queremos que eles sigam e não só isso nós colocamos em seus corações o orgulho a vaidade para depois acabamos partilhando com eles o cálice amargo da redenção na condição de filhos problemas nós não podemos esquecer que durante toda a existência nós vamos ensinar os nossos filhos nós vamos ensinar ensiná-los a voar mas eles não voarão o nosso voo nós vamos ensiná-los a sonhar mas eles não sonharão os nossos sonhos nós vamos ensiná-los a viver mas eles não viverão a nossa vida no entanto em cada voo em cada sonho e em cada período de suas existências permanecerá para sempre o traço dos nossos ensinamentos sendo a humildade a chave da nossa libertação sejam quais forem os obstáculos em família nós precisamos reconhecer que toda construção moral no reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta dentro de casa que todos nós possamos refletir sobre tudo isso não só como pais mas como filhos que todos nós somos muito obrigado pela atenção de vocês muita paz e muita luz e am am que as 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 as